Comprinha extremamente útil pra você. Essa daqui é pura sofisticação, nota 10 de 10. Dessa vez na Shopee eu comprei uma tábua de bambu com bandeja extensível. Mas vem cá, você gosta de aproveitar promoções? Então clica no link na bio e vem para os meus grupos. Todos os dias, ofertas quentinhas direto no seu celular. E olha só que beleza que é essa tábua de carne, meninas e meninos. Tanto para churrasco, como para cortar os seus legumes. É linda, qualidade, excepcional. E a bandeja extensível é muito formosa. E mesmo abrindo, continua super firme. E se você me perguntar se é fácil para limpeza, claro que é, meninas e meninos. Porque ela é totalmente desmontável. E a qualidade do bambu é perfeito. E também é perfeito esse suporte. É de plástico, tem várias travas para manter a tábua e a bandeja super firme. E o tamanho é ideal. Então você já sabe, quer o link? Comenta aqui, eu quero. Eu super amei. Mas e vocês, o que acharam? Gostaram?